Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero brincar. E a cultura, e a cultura, e a cultura é sempre o melhor lugar. Mamãe eu quero brincar, mamãe eu quero brincar. Mamãe eu quero brincar, guarda o controle. Só aqui você faz um verdadeiro carnaval. O canal não muda. Cultura, uma TV diferente.